No cargo de ministro da defesa, Celso Amorim se encontrou hoje no Palácio da Alvorada com a presidenta Dilma Rousseff e recebeu as orientações para a condução da pasta. Logo depois, se dirigiu ao Palácio do Planalto, onde fez a primeira reunião com representantes das Forças Armadas. Foi o primeiro encontro com a presidenta Dilma Rousseff depois do anúncio de que ocuparia a pasta da defesa no lugar de Nelson Jobim. Celso Amorim deixou a Alvorada por volta das 3h30 da tarde rumo ao Palácio do Planalto para conversar com os chefes das Forças Armadas. Participaram do encontro os comandantes da Marinha Moura Neto, do Exército Enzo Peri, da Aeronáutica Junite Saito, além do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, José Carlos Dinardi. A reunião durou quase duas horas. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Defesa, durante a conversa os comandantes apresentaram as questões mais emergenciais de cada pasta, assuntos que vão ser discutidos com profundidade em reuniões separadas nos próximos dias. Celso Amorim disse que ficou satisfeito com o encontro, considerou a reunião positiva e disse que está com toda a disposição para tocar a pasta. Ele toma posse na próxima segunda-feira, na parte da tarde. Legenda Adriana Zanotto